Beleza pessoal, aqui quem fala é o Junior, qual? Oi gente, voltou? Eu consegui pegar os... Olha, a gente não lembra quantos obsidianos era pra pegar, mas eu peguei dez A gente vai fechar o portal pro segundo mundo agora A gente tá tentando voltar lá pra cá Como é que tem que fazer o portal? Não, eu toquei Espera aqui Léo? Acho que tem um perdido Ferrou ainda E pra gente ir pra cima? Léo, tu não tapou aqui a entrada? Não, tá pela crédito E gente, a gente também conseguiu achar quatro diamantes E oito horas É por aqui, por aqui, ó Por aqui Que coisa? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Quero que eu consegui achar... Ah, não! Eu errei que era isso Ah, tá, vamos pra cá Ah, não! Tira que apareceu tanto móvel assim Certo 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 Vamos pra cá. Pronto, errei. Matei. Pra onde? Aí a entrada era por... Era... Era... Era onde? Aqui, aqui, aqui. Não, não é aqui não. É aqui. Isso é uma escada. Tirar as pernas aqui. Aqui, aqui. E estamos voltando pra casa. É... Agora vamos fazer o portal. Tá. Vamos pegar aqui as homicídios. E... Ah, estou na esquerda. Deixa eu ver. Ah, ainda tem gente aqui. Deixa eu ver aqui e... 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 Um... Esquerda. Agora vamos fazer o portal. Aqui não apaga. Pra ir pro submundo é sempre bom... Levar o mínimo de coisa. Porque... Porque lá, assim, com loja... É muito ruim voltar pra pegar de volta as coisas. É... É... Ah... É... 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 E tchan Léo Oi Vem cá Já me postaram o portal E gente conseguindo fazer mais um Uma Uma Ai, quase que a gente quis fazer Uma competição Agora é lé Bora, bora, bora E aí, ganhei Eu tenho problema quando eu morro E foi mais uma guerra Gente Tchau 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 Tchau